E a gente tá aqui hoje pra fazer aquele passeio muito legal no bondinho do Pão de Açúcar. Quem tem medo de altura aí? Bora com a gente? Bora! Bora! Bom, e logo chegando aqui no Instituto Militar de Engenharia, aqui pelo ladinho, tem ali a entrada, né, pra pegar o bondinho. Inclusive tem um bondinho saindo aqui bem na hora. Ali tá o bondinho. Daqui a pouco a gente vai tá ali em cima também. Tchau, tchau. Aqui tem tipo um hall de entrada com as engrenagens do bondinho antigo, lojinhas e um pouco da história, né, de como tudo começou. O bondinho, ele foi construído em 1912, o primeiro trecho que é da Praia Vermelha até o Morro da Urca. Em 1913, o segundo trecho do Morro da Urca até o Pão de Açúcar. E na época ele era o terceiro teleférico do mundo. E a gente comprou os ingressos na internet com 10% de desconto. O valor é alto, só que vale muito a pena, vocês vão ver. Com certeza vai ser uma experiência única, então bora lá. Com certeza vai ser aqui o nosso grupo. Não, é passamente mais. Com certeza vai ser aqui a distância, mas tá. Com certeza vai ser um bondinho. Estamos muito felizes em se sentir em seguro. Para a sua saúde e segurança, fique até nos pedidos de permissão do nosso protocolo. Em saudade, para onde a cor do sul, outras experiências não passam. A gente garante, é mais possível. Bem-vindo a Bolsinho Pão de Açúcar. Estamos muito felizes para todos os estúdicos. Para sua saúde e segurança, sejam conscientes do profissional do nosso protocolo. O que protegeu-se, protegeu-se, protegeu-se. A gente aproveita a experiência para o máximo. A gente garante que protegeu-se. É o que protegeu-se. Bem-vindo a Bolsinho Pão de Açúcar. Estamos muito felizes de darte a bem-vindos por sua saúde e segurança com as medidas preventivas de nosso protocolo, que é a proteína de si mesmo, que protege a nós. Desfruta de esta experiência no máximo. Nós estamos muito feliz. Obrigado por assistir. Fui guiar-te sem folkera-me. Bem-vindo a Bodinho Pão de Açúcar. Estamos muito contentos da Dade a Valesa. Quanto saúde e segurança, reconheça a nossa saúde. Essa é uma filha que eu não morar de trás. Cuidado. Pô. Essa primeira parada, então, é o Morro da Urca, né? E aqui a gente pode ver alguns bondinhos dos dois modelos anteriores, né? Esse aqui é o último modelo antes desse que a gente subiu, né? E aqui é o modelo do bondinho, o primeiro, né? O precursor de tudo. Era um modelo assim que o pessoal viajava mais de 100 anos atrás. Olha quanta história reunida aqui, né? E, ao mesmo tempo, uma vista sensacional do Rio de Janeiro. Ali embaixo, ali onde a gente estava, é o Imi, né? A praça, a Praia Vermelha. Lá, né? Os prédios. Atrás das árvores tem o Cristo, mas não tá dando pra ver agora. Vou tentar de outro ângulo. Lá. Lá tá o Cristo. Que a gente já foi e já tem vídeo aí no canal. Vou deixar o link aí pra vocês. Esse, então, Augusto Ferreira Ramos. Que foi o idealizador do primeiro bondinho. Mais de 100 anos atrás. E... Aqui é o Cristóvão. Cristóvão Leite de Castro. Que foi o idealizador desse segundo modelo de bondinho. No ano de 1972. Olha só. Quem não pode, vende bondinho. Quem pode, vende helicóptero. 535 por pessoa. Um voo ao redor do Cristo. E vem, né? Pra cá. Olha só. Interessante. Tá, só explicando então. Lá, o Cristo Redentor, lá em cima. Ali, aquela praia. Praia de Botafogo. Seguindo ali, praia do Flamengo. E ali ao fundo, o aeroporto Santos Dumont. Ali, mais ao fundo, tem a Fortaleza de São João. E ali embaixo, a Praia da Urca, né? Bem atrás daquelas árvores ali. Tem uma faixa de areia que é a Praia da Urca. Daqui a gente consegue ver que tem gente tomando banho lá embaixo. Mas pelo vídeo não vai aparecendo. E tem tudo aqui, né? Muita estrutura. Banheiros. Lanchonetes. Lancherias. Tem aquela loja que a gente mostrou ali. Com produtos da Amazônia. Pra quem quer conhecer, né? Pros turistas. É um ponto de descanso também, né? Porque é muito calor. E também, todo lugar aqui é um belo mirante. Então, é só vir aqui curtir com calma toda essa paisagem, gente. É simplesmente incrível. E aqui a gente vai agora pro embarque do próximo, né? Que agora a gente vai sair do Morro da Urca e vai pro Morro do Pão de Açúcar. Nós vamos ser os primeiros a embarcar aqui no segundo trecho até o Pão de Açúcar. Vamos lá, então. É só mostrar o QR Code ali na máquina. Pessoal, a sanitização demora no máximo 20 segundos, pessoal. Vamos esperar. Pessoal, a gente vai ficar aqui no meio pra atrapalhar um pouquinho pra gente não correr, tá? Pode ir no meio, tá? Pode ir no meio, tá? Atenção, né? O último é que a gente vai ficar aqui no ponto. E aí, a gente vai ficar aqui no final. E aí, você vai ficar aqui no fim, tá? Oi, tchau! Oi, tchau, tchau! E a gente está na ponta, bem na ponta, de frente dá mais medo, né? Meu Deus, a gente está voando, cara. De frente dá mais medo, porque a gente tem a impressão que está voando. É incrível, é incrível a sensação, é um misto de medo, de tremor nas pernas e de tudo um pouco. É incrível, é incrível. 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 A vista é a mesma, só que mais de cima e acaba vendo mais coisas. Por exemplo, lá no fundo agora, a gente já enxerga Copacabana, que já não enxergava ali do Morro da Urca. Ali, a Praia Vermelha já está bem mais longe. Lembra que a gente tinha visto antes a Praia da Urca no meio das árvores? Aqui já dá para enxergar ela ali, lá embaixo. E aqui a gente enxerga a praia de fora. Tem alguma coisa do Exército Brasileiro ali embaixo. Aqui a estrutura é um pouco menor, mas também tem uma estrutura assim como ali no Morro da Urca, né? Tem lojinhas aqui, ó. É um lugar legal aqui, né? É para o pessoal ficar aqui para passar um tempo, né? Também. Não só pela viagem do Bondinho, mas os locais de parada são já alguns centros de coisas para serem feitas, né? Então não é só passear de Bondinho. É também a experiência do local. Aqui tem um bosque, por exemplo, ó. O pessoal desce, ó. Dá para caminhar até lá embaixo. Então não é só o Bondinho aqui. Ok! 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 Se dá vontade de ir lá e perguntar como é que eu tinha que estar aqui dentro da seguida, hein? O Santos, esse treme não é de Deus. Vamos! Esse eu vou matar a peixada. Ok! Aqui do lado a gente pode ver, né? O sistema de hoje do Bondinho, né? Como funciona hoje. Bom pessoal, então esse foi o nosso passeio aqui pelo Bondinho do Ponte Açúcar. E se gostou do vídeo, faz o quê? Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo. E ativa o sininho. Isso! Ativa o sininho. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu galera! Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto